Grava aí Simbora, partiu Pera essa porra, não cai não Vamo que vamo, moçada Pera um brava Nossa A minha voz tava fininha lá no No negócio A minha voz tá igual Do presidente Lula Comentando foi Lá naquele dia lá que Eu falei no seu vídeo lá que Eu falei que você me excluiu Da PSN e aí você falou O convite Você não falou? Eu vivo excluindo em geral cara Não é por mal não É que eu sou obrigado a excluir pra poder Ter mais espaço pra outras pessoas Participarem Então vamo que vamo Uau Rolou já mano Bora Quando o gráfico tem que falar 3, 2, 1 pra me saber Dinheiro é o meio fluido sem valor intrínseco Que esse maluco aí que tá jogando com a gente Ou seja, estou falido Cadê, 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 cadê Ah, pegar essa arma aqui Ah, agora sim mano Agora eu tô Agora eu tô bonito Só... Um... Aonde é uma delas Naquela hora lá que eu falei Que eu falei Eu sou mulher que falou Hummm... Aí eu falei que você faz viado É aquele jovem lá Bora, 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 bora Abra a porta aí pra gente sair Valeu, valeu, valeu Pode deixar que eu vou cuidar de você Ele ficou colado com a porta Meu Deus do céu, presidente Bora, 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 bora Abre essa porta aí, vocês Vocês vão ficar macetando aí, economizando dinheiro Bora, 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 bora Abre a porta aí Cadê, cadê, cadê O cara quer roubar minha kill, mano O cara quer roubar minha kill Bora Abre a porta aí, quem vai abrir a porta Se concentra no jogo, cara Se concentra no jogo Não tem aquele seu amigo certo, detona Sei, 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 se concentra no jogo aí, velho Se concentra no jogo pra gente vencer Bora, 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 bora Bodybuild, bora, bodybuild É, volta É, esportivo Pô, entrando a frente o maluco, mané Que isso, pô Quem vai abrir a porta, ó lá Agora veremos se meus talentos como engenheiros São prodigiosos ou meramente adequados Pode vir, Macduff Vamos lá Pô, vocês saíram nem me chamaram, mano Que bosta é essa A coisa está apertada até o pagamento A mist está lisa Ferrou Isso aqui Algum tipo de máquina de vento? Vou perguntar ao Maldon Morte é instantânea Bora, bora, bora A coisa está apertada até o pagamento A mist está lisa Pô, a galera saiu nem me chamou, mané Pelo amor de Deus Fica aqui em cima, mano Só lamento Pula, pô Sobe Ah, agora sim O estulíndico já fede o suficiente Não precisamos de mais fedidos Toma, seu otário Caraca, mano Ah, mano Esse cara não está morrendo não, velho O que é isso aí? Migrando no roxo Ah, mano Caiu a conexão, velho Fala sério, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Valeu, galera O vídeo vai ficando por aqui Nos vemos no próximo Fui Tchau Tchau